Olá, muito bom dia. São seis horas da manhã. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Manhã no Ar. Lembrando que a gente conta com a sua audiência até às oito e meia da manhã, viu? Aqui pela TV Acrítica, até às sete, pela rádio, até às oito e meia também pela internet, viu? Agora eu te convido para conferir comigo os destaques desta segunda-feira da edição. Desta segunda-feira, dia 21 de outubro de 2019. Chuva forte causa estragos em Manaus. Mais de 20 ocorrências foram registradas aqui na capital. Uma delas foi a queda de uma árvore que atingiu o abrigo para crianças, Janel Doyle. E a tempestade deste domingo assustou muita gente. No Tarumã, o morador ficou impressionado com a força do vento. Dezenove anos, vinte anos aqui nesse sítio e eu nunca tinha visto nada parecido. Não tinha visto nunca, nada nem parecido. Temos nos 20, 30 minutos aqui de chuva muito forte. E vento. E durante a chuva, vários bairros de Manaus ficaram sem energia, inclusive o Tarumã, viu? E por causa da falta de luz, moradores do Dom Pedro fizeram protesto durante a noite. Eles fecharam a principal via do bairro com barricada de fogo. Polícia, pastor é morto com oito tiros na zona leste de Manaus. Esse crime pode ser uma retaliação pelo trabalho que o pastor realizava na comunidade, resgatando jovens envolvidos com o tráfico de drogas. E ainda, corpo de rapaz encontrado em Cova Rasa, na comunidade União da Vitória. Segundo a família, o jovem tinha pedido para sair de uma facção criminosa e acabou tendo a morte como punição. Caso Flávio, a TV A Crítica ouviu com exclusividade mais um familiar de Mike Pareide, o ex-militar do Exército que assumiu a autoria do crime. Acontece que a família de Mike vem discordando do posicionamento do advogado dele e afirma que ele pode estar sendo obrigado a confessar o crime. Como é que um praticante de arte marcial vai andar armado principalmente de faca? Cadê essa faca? Que não aparece de jeito nenhum, era para estar nem que era para o policial. Não tenho a menor dúvida que ele não matou ninguém. Até a família do engenheiro não acredita nessa história. E o PM Eliseu da Paz, que é outro preso do caso Flávio, saiu da cadeia para fazer a prova da OAB. O exame foi realizado neste domingo. Nossa equipe de reportagem ficou de prontidão aqui, mas Eliseu não apareceu. Logo em seguida, algumas pessoas que não quiseram gravar a entrevista informaram que o sargento da Paz teve acesso pela entrada de trás da universidade. A chegada foi muito discreta. Ele chegou em apenas uma viatura. E o Instituto Federal do Amazonas abre mais de mil vagas hoje para cursos técnicos em todo o estado, viu? Já lá em Parintins, o Boi Bubar Caprichoso comemorou nesse fim de semana 106 anos de fundação. Teve festa aqui em Manaus também e lá na ilha Tupinambarana. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no ar, o seu dia começa aqui. Música Música Música